Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Quando a gente recebe um presente, dá vontade de fazer o quê? Para a grande parte das pessoas, dá vontade de retribuir. É o princípio da reciprocidade. O que a gente recebe deixa a gente conectado com a pessoa que nos deu aquilo e dá vontade de fazer parecido de volta para ela.